Gente, eu tô pirando aqui, eu vim da... Na verdade, assim, eu nem te contei isso, porque eu não consegui falar com esse cara que tá aqui do meu lado Que eu... Um dos motivos de eu ter ido pra Naturaltech, quer dizer, obviamente que eu iria pra Naturaltech, porque eu sou apaixonada por esse mundo todo Mas eu sabia que você ia estar lá, e foi muito louco, porque eu até... Eu sempre mostrava suas coisas pra ele, né? O mozão está aqui atrás, eu sempre mostrava suas coisas, putz, olha que legal, e eu falei assim, putz, eu acho que eu vou cruzar com o Edu na Naturaltech E foi assim, esse que tá aqui do meu lado, antes de eu começar a falar, eu quero que ele se apresente, é o Eduardo do Saúde Frugal Ele é referência, assim, tipo, meu, e eu quero que você se apresente Claro! Bom, Eduardo Corace, eu sou nutricionista clínico, mas eu sou escritor, chefe, palestrante, youtuber Tudo em relação a como alcançar o maior número de pessoas possíveis e ajudar elas a entender que nós fomos feitos pra comida crua Infelizmente, o cozimento permite a gente sobreviver e não prosperar Reduz muito nossa qualidade de vida, então me salvou literalmente minha vida, essa informação que eu divulgo Me fez reverter uma diabetes, duas cirurgias e há 12 anos eu não tenho nenhuma dor de garganta Eu era a criança mais doente que você possa imaginar, baixo rendimento físico, mental E no final das contas, hoje em dia, tudo mudou drasticamente E eu acabei descobrindo algo que não só envolve a saúde humana em si, a verdade sobre a saúde humana em si Mas a verdade sobre o porquê a gente vê esse mundo tão caótico assim, né A gente facilmente, a educação nutricional e a mudança da forma que a gente produz os alimentos Poderia solucionar todos os nossos problemas econômicos, sociais, éticos em relação à conduta animal Ambientais e de saúde do ser humano em si É muito surreal, quando eu comecei isso tudo, eu não tinha noção da onde eu tava entrando Eu tava só querendo me curar mesmo, né Só que... Você tinha uma diabetes? Tava diabetes, tinha polifagia, poliúria, polidipsia, fadiga crônica São os 4 P's, como a gente geralmente chama, né E a perda de peso, os sintomas da diabetes, né Apesar de não ter sido diagnosticado com... Porque eu tinha 20 anos, você não vai a médico, você não fica fazendo... Você tá naquela idade que você só quer zoar É, você não tá pensando, sabe, fazer um exame laboratorial e ver... E você não correlaciona, né Porque eu era um garoto, eu não tinha noção dos dados clínicos, da ciência médica, né Então, quando eu comecei, eu vi o poder disso Sabe, em 3 dias eu não tinha mais a minha alergia que eu tinha aos 22 anos E meu otorrino falou que mesmo eu operando eu não teria como curá-lo, né Então eu fui embora, sabe, em 3 dias eu não tinha mais nunca alergia Parecia que eu pensava muito melhor, eu conseguia me exercitar muito melhor Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o mundo Isso faz tanto sentido, sabe Pra que queimar a nossa comida se 700 mil espécies vivem de comida crua E o ser humano, a gente tem dados históricos, antropológicos, paleoantropológicos, nutricionais Que a gente começou a queimar tem muito pouco tempo Foi, na verdade, a glaciação urne Ocorreu há 100 mil anos atrás Ela congelou o globo, causou a falta de frutos vegetais A gente é extremamente inteligente, capaz anatomicamente A gente aprendeu que queimar a comida de outras espécies no fogo Permite-nos a consumir elas Ou seja, pássaros são chamados pela biologia de granívoros Porque eles têm bicos pontiagudos pra coletar os grãos Ou seja, imagina se coletando um grão de quinoa É impossível Só que com um bico pontiagudo E um papo onde ele germina o grão antes de consumir Porcos, por exemplo, tem células etimoidais 100 vezes mais fortes que seres humanos Ele fareja a batata Ele sabe que tem uma batata debaixo da terra Ele consegue escavar com as suas patas E ele secreta amilas em grandes quantidades A enzima gástrica e salivar Pra digerir carboidratos complexos Já animais carnívoros chegam a 120 quilômetros Biosintetizam sua própria vitamina C Ou seja, eles fazem vitamina C dentro deles Nós não, morremos de escorbuto se a gente não consome vitamina C Porque durante um processo evolutivo Nossos alimentos sempre tiveram vitamina C O deles não Entende? Alguns animais carnívoros chegam a 120 quilômetros Usa embolte A pessoa mais rápida do mundo não chega nem a 40 Então você consegue ver que É como se a natureza tivesse feito ferramentas Embutidas na anatomia e fisiologia Ou seja, a anatomia, fisiologia e bioquímica do animal É na verdade uma ferramenta Pra ele se alimentar, processar e conseguir digerir devidamente o alimento Então nós somos primatas antropóides A capacidade de enxergar cores A capacidade de sentir o gosto doce Os polegares opostos Entre inúmeros outros parâmetros Mostra que somos comedores de frutas Isso é pra você enxergar a fruta Conseguir subir na árvore Coletar ela E sentir o gosto dela E Edu, e hoje tá uma loucura Assim que, né, nessas histórias Eu falo por mim, né Porque eu que já fui uma obesa Que já passei por... Tava até contando pra ele a minha história Mas assim, hoje as pessoas têm medo de comer fruta, né As pessoas que vivem nesse meu mundo A gente tem medo da fruta A banana é um crime, meu Deus Medo da banana Então a gente tá chegando num ponto Que a gente tem medo de comer fruta Mas tá tudo ao contrário A pessoa que vai pro McDonald's Ninguém acha que ela... Ela tá fazendo uma coisa absurda Mas quando você vai tentar comer saudável E introduzir esses hábitos Te vem como uma pessoa doente Louca Louca, né Ortorexia Criam até nomes pra sugerir Uma pessoa que ela tá querendo se amar mais Se cuidar mais E a gente sofre um preconceito grande, né Eu até tava falando disso pro Edu E eu vou querer que ele dê uma palavrinha Porque o cara é o especial O cara dá vontade de você ficar aqui o dia inteiro Eu queria prender ele aqui Mas ele tem palestra Pra dar uma palestra maravilhosa Inclusive na Natural Tech Que depois vocês vão acompanhar as coisas dele E... Eu sou vegetariana, né Eu e meu marido somos vegetarianos São caminhos que a gente vai percorrendo, né Do... E... Mas hoje a gente tem que tomar muito cuidado também Com a informação das pessoas Porque tem muita gente usando do modismo, né E eu queria que ele explicasse pra gente É... Eu sei que nomenclatura é uma babaquice São rótulos Mas as pessoas querem saber O que que é o vegetariano O vegetariano estrito, né O vegano Que hoje todo mundo fala Ah, eu vou fazer uma dieta vegana E as pessoas não sabem que vegano É todo um estilo de vida E... Chegando ao crudívoro E... Me explica pra mim É... Tem várias definições, né No final das contas Mas... Quando a gente geralmente fala Vegetariano É a pessoa que excluiu carne Né... Aí as pessoas até meio que misturam, né Mas peixe não nasce em árvore Então exclui todo tipo de carne Aí a gente geralmente fala do ovo lácteo Ou lácteo ou ovo vegetariano É a pessoa que come o ovo Ou lácteo Ou os laticínios Leite Ou os dois Aí você tem O que o pessoal geralmente chama de dieta vegana Sim Mas... Que é plant-based Isso Existe uma diferenciação De quem começou com o veganismo científico Nutricional lá fora Pra não misturar os termos E pra mostrar que os veganos Geralmente comem muito junk food Então eles chamaram de Whole food plant-based diet Whole food Alimento integral Plant-based diet Alimento baseado em vegetais Pra mostrar que é uma dieta Estritamente vegetal Natural Ou seja Isso Com alimentos integrais E não só isso Como eles também recomendam O que a gente chama de 80-10-10 A proporção é 80-10-10 80% de carboidrato Um máximo de 10% de proteína e gordura Seria literalmente Uma proporção de macronutrientes Como sendo o que há de mais saudável No meio acadêmico nutricional hoje em dia Porque é a única forma Cientificamente comprovada De prevenir E ou até mesmo reverter Certos níveis de cardiopatias Cânceres Até mesmo o envelhecimento em si Já foi comprovado De ser revertido Com uma Whole food plant-based diet A low-fat Whole food plant-based diet Uma dieta hipolipídica Então o Ornish Um dos cardiologistas do Bill Clinton Ele tem um currículo fenomenal Publicando nos principais Jornais médicos científicos Ele já provou a reversão De doença cardiovascular Câncer Diabetes E ultimamente ele também provou Supra-regulação da telomerase Telômeros são as capas dos cromossomos E eles vão desgastando À medida que a gente vai envelhecendo A gente vai dividindo a nível celular Ele mostrou que Pegando um grupo controle E uma intervenção Botou um na dieta vegana Hipolipídica Integral E o outro Numa dieta saudável Onívora Perante as preconizações Sabe Dos órgãos que Instituem isso Ele mostrou que os onívoros tinham Infra-regulação da telomerase Ou seja, ela era perdida Enquanto numa dieta vegana Ela era aumentada no sangue Ou seja, então você tem recuperação dos telômeros Através da telomerase É, você deixa o seu corpo Você dá ferramentas Para o seu corpo trabalhar sozinho E você não danifica ele Com toxicidade É Você está num detox eterno Na verdade O povo agora A moda dos sucos detox Uhul Tomou o suco detox Gente É tão ridículo isso Porque não adianta nada É igual você Faz uma faxina no banheiro Depois você vai estar ali Indo o tempo todo ali Não existe cura Porque o problema é Que a gente foi ensinado pela medicina Que existe cura Que o médico pode ser um curandeiro Ao dar um remédio Ou uma cirurgia Quando na verdade É o processo de regeneração Ele está sempre ocorrendo Você está sempre regenerando E danificando Regenerando e danificando Então tem que ter um equilíbrio Que a gente naturalmente teria Quando a gente viveria de forma natural Só que a gente vive de forma tão anormal Que você desgasta mais do que repara Você consome mais cancerígenos Do que o corpo consegue lidar Então aí você vai degenerando aceleradamente E só voltando para o que você tinha perguntado E aí o vegano é na verdade Uma ideologia de vida De minimizar ao máximo O sofrimento A influência na vida de um outro ser Tentar cuidar do reino animal E no final das contas Ou seja, a gente não usa couro Não usa nada que impacte Na vida de um animal E ainda tem o crudívoro Que é quem come comida crua Aí já divide um pouco Dentro do crudivorismo Tem o pessoal da alimentação viva Que come tudo germinado Foca mais em germinados E tem nós, frugívoros Que a gente foca No que Como todo animal come Com a mão Com o bico Sem prato Sem talher Sem faca Sem garfo Sem temperar Sem jogar Sabe, nada industrializado Em cima da comida Para temperar Então a gente não usa azeite Não usa óleo de coco Não usa nada industrializado Que o mundo crudívoro Geralmente usa É um grão torrado Aí já Não pode Não utiliza Não utiliza Porque o que acontece O cozimento usual Já produz 2 mil Microgramas De Ou 2 mil Miligramas Acho que é Miligramas De toxinas Ao dia São chamados Os produtos Da reação de malarte Hoje em dia O malarte Ele provou isso Já há mais de 100 anos Ele era um médico Que 420 substâncias tóxicas Eram formadas Durante o processo de cozimento Hoje em dia A gente sabe Que elas são Mutagênicas Cancerígenas Genotóxicas Citotóxicas Teratogênicas Clastogênicas E proinflamatórias Nossa, já fiquei doente Pode ouvir isso aqui Gente, socorro Só que é que nem cigarro Você não se mata Da noite para o dia Quando você fuma Você injeta As pessoas injetam Crack, cocaína Sei lá o que elas usam E ficam vivas Durante muitos anos Então a gente quer só Reduzir toxicidade Porque é uma coisa Que não é necessária Então quanto mais A gente queima a comida A gente destrói ela A gente não constrói nada Com fogo O fogo é destrutivo Ele não é construtivo Então a gente É quase um insulto Ao criador A natureza Quem quer que seja Sugere que a gente Consegue melhorar O alimento perfeito Que ela já deu O alimento Para cada espécie Sai já temperado Direto da planta Para a gente A gente Banana, figo, melancia Que aqui já vem com gosto Para um animal carnívoro A carne já vem com gosto Ele precisa daquilo Porque cada tipo de espécie É simbionte De um tipo de planta Então nós somos Os simbiontes Das frutíferas A planta Com uma inteligência Inexplicável Evoluiu A um ponto De desenvolver Uma forma De auxiliar o animal E o animal auxilia ela Ela não consegue Se replantar Em outros locais Ela é estacionária Então ela utiliza O que? O animal Ela produz um fruto Extremamente atraente E chamativo A todos os sentidos dele Ele come E vai defecar Em outro lugar E levar e replantar A planta Que lindo É lindo É lindo Então cada tipo de espécie Evoluiu com um tipo de dieta Com um tipo de planta E no final das contas Nós temos certos Um código genético Que codifica proteínas Que vai pra ponta Da nossa língua E permite a gente Sentir o que? O gosto de sal E açúcar Que é os dois primários Constituintes das frutas E vegetais Já um gato não Você dá uma manga Pra ele Ele não liga Só que você abre Um salmão na frente dele Ele fica doido Escala você E fica Queijo Nossa É louco pro queijo Ele quer comer queijo Porque ele sente O gosto da gordura E proteína Entende? Ele consegue sentir Nós não Nós precisamos fazer o que? Queimar e jogar sal É Que aí é como você gosta De comida cozida A gente brinca né Você gosta de feijão? Gosto Amo feijão Mas como que você come? Ah eu jogo na panela Um pouco de azeite Um pouco de alho Um pouco de cebola Um pouco de sal Um pouco de bacon Aí você fala Você gosta de carne? Gosto Eu jogo na panela Um pouco de alho Um pouco de cebola A pessoa não gosta do alimento Ela gosta do tempero E da reação de malarde Que forma caramelização Causa alterações na textura E no gosto do alimento E pervertem a capacidade do cérebro De servir o que é bom a ele Tipo o que chamava de criança O que eles faziam? Era amargo demais A criança odiava Só que aí eles começaram a fazer o que? Jogar glicose O cérebro Assim que toca a glicose Na ponta da língua Ele entende que seria o que? Fruta Ele entende que seria O único açúcar Que a gente acharia na natureza O açúcar que a gente evoluiu com ele Ele não consegue discernir Tipo Ah isso aqui não é uma fruta Só que aí Ele deixa passar As oito civilizações malonjáveis do mundo Chamadas bluesons Na literatura Chegam em 120 As 100 anos Tem a artéria de uma pessoa De 20 anos Entende? É surreal É compreender que a incidência de câncer Em alguns locais no mundo Pode ser 250 vezes menos E você acha possível reverter o câncer? Bom Eu já conheci pessoas que Há 40 anos atrás Descobriram o higienismo Estavam em estado terminal Estão vivos em saúde perfeita Você tem o caso da Ruth Ryderich Que ela é muito famosa E ela na verdade Ela não foi para uma dieta crua E para o higienismo Que é alguma coisa Acredito eu Muito mais avançada E eu tenho dados para comprovar Mas é uma coisa Muito mais avançada Ela descobriu o MacDougall Que é um dos principais médicos Veganos do mundo Ele estava fazendo uma pesquisa Com mulheres com câncer de mama Ela não era famosa Por ser corredora Nem nada Ela já tinha passado Por uma asectomia Já estava em um estágio Relativamente avançado Adotou as recomendações Do MacDougall Porque ele já era um médico Vegano na época Já quase 40 anos Depois disso Ela acabou virando A maior Ironman do mundo Ela tem Da categoria dela Ou seja Que ela é uma senhora Já de 80 anos Ela é a maior ganhadora De Ironman E outros tipos de provas Você imagina Uma ex-paciente De câncer Em estágio avançado Virando uma das maiores Corredoras do mundo E a maior corredora Na categoria dela E viva 40 anos depois Maravilhoso Divulgando O que ela Claro Ou não tem mais câncer Não tem Não tem mais câncer Ela já é o cartão de visita Ela não precisa divulgar mais nada Entendeu? Oi Edu Eu queria falar Assim Eu sou uma pessoa Mas só para finalizar O Ornis mostrou Reversão Num follow up De 5 anos Então Enquanto As pessoas no grupo controle Na dieta Da Associação Americana do Câncer Só precisavam De mais intervenções cirúrgicas Medicamentos E só pioravam Ao longo Dos 5 anos de follow up Os na dieta Ornis Ou seja Na dieta vegana E polipídico integral Só melhoravam Só cada vez mais Mostravam reversão Da doença Então Isso com uma dieta vegana Cozida Sabe Como eu gosto de brincar Carinhosamente Comida de pássaro Velha queimada Porque o pássaro Pelo menos come direto Na planta A gente não A gente deixa ela secar Vai comer 6 meses depois Queima na panela Por 2 horas E acha que está comendo Algo natural Não E agora que a gente Está falando em comida Porque Eu gosto de falar em comida Vocês não tem noção Que eu estava olhando Os pratos dele Porque a gente tem uma imagem Assim Ah putz É cru de coitado Só come banana Abacaxi Não tem nada Gente Gente Vocês não tem ideia Das coisas que essas pessoas Fazem naqueles pratinhos Tipo a minha comida É uma porcaria Porque assim Brownies Dá para criar um mundo Maravilhoso Que a gente não tem ideia São duas coisas que eu tenho pena Quando eu vejo as pessoas Geralmente comendo normal Mas como os pratinhos Estão pequenos Eu sento com tipo 3 quilos de melancia no colo Eu abro meia melancia Que inveja Eu estou com 4 melancias E 40 cocos no carro Eu vi a pessoa chegando ali Falando que comprou uma jaca Que trouxe para ele Eu falei Oi Eu quero virar crudívoro agora Eu sento almoço Meia jaca Entende? E de boa Super Super Isso por quê? Porque Explica para as pessoas Por quê? Porque seres humanos São organismos frugívoros Ou seja A definição da biologia Dos primatas antropógenos Dos animais que compartilham 99.3 Do nosso material genético E Se você não for um criacionista Acreditar que nós saímos Da costela de Adão e Eva Você vai concordar Com Darwin E a seleção natural Das espécies É a evolução Então nós saímos De um primata antropóde Há 6 milhões de anos atrás Em termos de anatomia Fisiologia e bioquímica Somos idênticos a eles 99.3 Do DNA E O que acontece Com todo tipo de animal Na natureza? Ele come Um tipo de alimento Até estar saciado Eles fazem o que é chamado De monorrefeição Um chimpanzé Chega debaixo De uma árvore de banana Ele vai comer Bananas Ele não vai pegar as bananas Carregar Na mochila Ou nas costas Achar uma árvore de manga Colher mangas Tipo é Que seria eu Não o chimpanzé Achar Andar mais 2km 3km Podendo ser predado Podendo ter que Atravessar rios Aí ele acha tomates Alface Sabe Umas nozes Faz um sanduíche Isso não existe Não Entende? E animais carnívoros E animais herbívoros Eles vivem de monodieta O animal carnívoro come Carne hoje Carne amanhã Carne depois da manhã Carne depois da manhã O feijão O feijão já foi colhido Há quase um ano atrás Embalado num plástico Cheio de xenobiótico Ambos vão ser queimados Pelo menos Umas duas horas no fogo Aí depois você vem Com farinha refinada De um trigo Embalado em mais plástico Cheio de xenobiótico Aí depois a farinha Queimada no fogo Com mais um bacon Mais um ovo Mais uma cebola E taca-lhe sal E taca-lhe brasil Aí depois vem Com mais uma mandioca frita Depois mais um pedaço De bife Depois mais uma coca-cola Se você for natural Um suquinho pausterizado Um suquinho cozido E depois com mais açúcar Sabe Às vezes com os conservantes Aí depois um cafezinho Um bolo Sabe Que aí vem trigo O açúcar vem da beterraba Já industrializada Refinada Embalado num plástico Cheio de xenobiótico Você vai ver São 20 ingredientes Numa refeição Ao invés de um só E as pessoas se perguntam Comendo comida de pássaro velho Misturada com 20 ingredientes De uma só vez diferente Imagina o que ocorre No sistema gastrointestinal Que evoluiu Durante milhões de anos Comendo um alimento Só por vez Fresco Saindo da planta Rico em água Rico em cores Rico em fitonutrientes O alimento cozido É o que? Aquela comida Pastosa e escura Tipo Branca E preta E uma carne Sei lá Qual é a cor Que aquilo acontece Então você fala assim Hum E a ingestão de micro e fitonutrientes De um primato antropóide Que chega a comer 10 bananas De uma só vez São os alimentos mais ricos Caloria por caloria Em micronutrientes Vitaminas Minerais Você não conta nada Você não conta nada pra comer Eu como comida Como aparece na horta Com o que dá O que dá Sabe Eu chego no hortifruti O que atrai Minha visão Entende É lindo Porque o cérebro Já é o seu nutricionista O paladar Já é seu nutricionista Na natureza O animal não conta Calorias e gramatura De proteína O cavalo fala Ah eu vou comer grama Porque olha essa grama O cavalo pôs lá No My Fitness Pal Eu acho que aqui Eu preciso comer Ele segue os neurocircuitos São instintos Embutidos na biologia Que já indicam a ele Exatamente o que fazer E a gente sabe Que por exemplo Os AIDS Os subprodutos da glicação avançada Uma das principais toxinas No cozimento Estão na endometria Estão em tecidos De endometriose Estão em tecidos De síndrome do ovário Policístico Estão em tecidos cancerígenos São diabetogênicos São aterogênicos São relacionados A inúmeros de doenças Autoimunes Uma das toxinas Do cozimento Uma delas Que louco E assim Pra exercício Treinar Energia Medir Eu quero que você conte Para as pessoas Como que é Sim Fato A gente vai chegar Na parte científica Mas eu só peço Uma reflexão 700 mil espécies Compartilham o globo Conosco Nenhuma delas Queima seu alimento E eles nascem Na natureza Que quer dizer Que eles fazem Qualquer atleta Ser humano Qualquer atleta humano Parecer uma criança Um garoto Brincando no play Porque eles nasceram Fazendo isso A vida deles Depende disso Se eles não forem Extremamente em formas Baixo percentual de gordura Eles são perdados Um chimpanzé Chega a levantar Cinco vezes mais peso Quilo por quilo Do que um ser humano Só come fruta e folha Nunca viu arroz Feijão Batata Como que eles envolvem Uma Aquela força Você vai ver o nível De estrutura muscular E óssea Deles É surreal É Aí É simples Olha pra todos os animais Eles são São muito mais atletas Do que qualquer um Pode pensar Se não desse certo Não daria certo Pra eles Entende Então um gorilo Não chegaria a 260 quilos Comendo fruta e folha Aí a gente passa Pra parte nutricional Os dados científicos São de até mesmo os AIDS Prejudicando a biosíntese proteica E a manutenção De massa magra A gente tem dados clínicos Em animais E em seres humanos Os AIDS prejudicando Várias questões Da 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 E a gente pega Por exemplo Os Papua Holanda Da Nova Guiné São negros fortes Famosos por viverem Na selva E serem Sabe E se virarem Sim Comem 35 35 gramas De proteína ao dia A OMS Recomenda 54 gramas Pra um homem De 70 quilos Eles comem Bem menos Do que se esperaria De homens Extremamente ativos Vivendo na natureza E as pesquisas Mostram que Na verdade Eles utilizam E absorvem Melhor O pouco Que eles consomem E eles consomem Até menos Do que os japoneses Que os pesquisadores Compararam E eles eram Mais fortes E mais informes Então O que a gente Ouve Sobre E você pega O complexo B É responsável Pela Metabolização Dos Três Macros Então Quando você Não consome Uma alta quantidade De vitaminas Minerais Antioxidantes Fitonutrientes Você se prejudica Você se prejudica Como atleta Eu posso falar Por mim mesmo Por exemplo Eu estava falando Eu estou mais magro Porque eu saí De um jejum Eu estou uns 6, 7 quilos Abaixo do peso Mas Eu nunca fui atleta Eu desempenho melhor Do que Toda a minha vida Disparado Assim A nível neurológico E a nível físico Mas Meus amigos Que eram atletas Quando pequenos Às vezes Não aguentam comigo Eles podem ter mais Coordenação motora Porque desenvolveram Às vezes 20 anos Praticando um esporte Mas Em relação À resistência A energia Isso mesmo Eu posso treinar Às vezes Eu já treinei 4 horas No dia seguinte Eu não preciso recuperar Eu não tenho Recuperação muscular Eu não tenho Cansar Eu estava perguntando Para o Edu Porque eu assim Eu gosto Da história Do De estar mais Musculosinho Né Até a coisa De quem já foi Mais gordo Então Se era possível A gente Comendo cru Comendo dessa maneira Que ele está mostrando Para a gente A gente manter um corpo Mais desenhadinho Que é o caso Da Tati Que é uma super amiga dele Que é maravilhosa E ele estava me explicando Que existe É tudo A gente adaptar Eu vou te mandar fotos Eu vou te mandar Para você botar Fotos Eu Pós jejum E antes de jejum É tipo 10 quilos Assim de diferença Entende Quando as vezes Eu aumento A proporção Aumenta a proteína E a ingestão calórica Ou quando eu reduzo Então a gente consegue Biomodular Librar Isso O crescimento A mitogênese A hipertrofia E o envelhecimento Por si só Então facilmente Você consegue E é só olhar Para os animais Você vê um gorila Você vê um rinoceronte Um elefante Eles são muito fortes E eles não perdem peso E ficam magrelos E sem músculo Numa dieta crudibra Existe obesidade Eu desconheço Olha que eu estou No movimento Há 12 anos Eu completamente desconheço Esse Você vai olhar Para os dados clínicos Fruta e vegetal É inversamente Correlacionado A obesidade Sendo metabólica Entre vários outros fatores Apesar das pessoas Terem medo De consumir fruta Por causa do açúcar Ela é inversamente Correlacionada A diabetes Mas Você consegue Sim facilmente Só que eu Propositalmente Vivo numa dieta Mais hipoproteica Hipocalórica Porque eu não quero envelhecer Eu não quero Eu quero o máximo Da minha saúde Mas A gente consegue Modular Só a ingestão De macro Sabe Fazendo um plano alimentar Eu fazendo um plano alimentar Para um paciente Ele fala para mim Olha eu quero ficar forte Com uma dieta crua Sem problema Eu monto facilmente E vai dar Mais resultado Porque Óbvio que Menos toxinas E mais nutrientes O que um atleta quer? Ele quer melhorar A nutrição dele Claro E a solução Óbvia É comer o alimento fresco Como sai da planta Ninguém consegue Descordar Que o alimento fresco Cru Integral Maduro É mais saudável Orgânico Uma planta É mais saudável Que cozido Refinado Seco Com agrotóxico Verde E sendo um animal Sabe Quem é A usina De nutrientes Quem que produz Os nutrientes É a planta Ela que puxa Os nutrientes Do solo Puxa o nutriogênio Do ar E vai montando Vários tipos De nutrientes Que o animal Ele só se apodera Dele Entende? Então no final das contas A gente está Sim, carne Tem mais proteína Tem Só que você não Come o alimento Por um nutriente Você come O pacote completo Então quando você come Mais proteína da carne Você está comendo Gordura saturada O colesterol Toxinas ambientais Que são bioacumuladas E biomagnificadas Você está fazendo Uma proporção maior De sódio A falta de fitonutrientes A falta de fibra A falta de água São inúmeras questões Que você consegue Da mesma forma Um feijão Tem a quantidade De aminoácidos De uma leguminosa É De um pedaço De carne Só que de uma forma Muito mais saudável E o que a gente vê É que você não precisa Consumir tanto Você Quando você é mais saudável Você Porque Tanto é que Má nutrição É excesso Ou pouco consumo E você acaba excretando Quando você consome demais Acima da capacidade Do organismo Da célula De absorver E assimilar aquilo Entende? Então vai muito mais Além do que Essa coisa que a indústria Vende pra gente Tipo Proteína Sabe? Você viu o sarato? É aquela coisa Que a gente não vai entrar Em questão Porque a gente também Não tá querendo atacar Né Du? Mas assim Eu tô muito encantada Muito Eu tô vendo Muitas Mulheres Mulheres grávidas Hoje Que tão vendo Que né É diferente Pra você Gerar um bebê Com esse tipo De alimentação Com esse tipo De nutrição Pra você E pro Seu Fruto Ali E a criança Já nasce Nessa Como é que funciona Ali? Bom Eu tô publicando agora Em menos de um mês O veganismo Pra mães, pais e bebês Que na verdade Seria o crudivorismo O higienismo Eu só botei o nome Mas é Pra auxiliar O conceito Como um todo Mas é simples O pessoal me pergunta Dá pra ser mãe Ser vegana Ser crudivor A gente volta a brincar 700 mil espécies No planeta 700 mil espécies No planeta Durante Milhões de anos Dezenas de milhões De anos Crescem Todos Sua prole Com comida crua Seja vegetal Ou animal Mas só que a maior parte 80% dos animais São crudívoros veganos 20% Ou 30% São onívoros Ou carnívoros Então Que dá Você pega As civilizações primitivas Eles quase não usam fogo Eles não usam Tipo Sabe Os papurralandos lá Eles consomem Às vezes saem Tipo Tem um vídeo famoso Do Jerry Diamond Mostrando eles saindo pra caçar Voltam com um sapo E um saco de cogumelos Pra uma tribo inteira Aí acabam vivendo De banana e raiz Entende Então Dá sim Fácil É mais nutritivo Só que Óbvio A pessoa Não deve fazer Sem acompanhamento De um bom nutricionista Que entenda Sobre o assunto Porque O que acontece Alguns veganos Acabaram Queimando o movimento Porque Às vezes É tipo Não tem conhecimento Nenhum nutricional Tira o leite materno E tenta dar Leite de coco Pra criança Sabe Leite de soja Industrializado Pra criança Só isso Na fase de crescimento Aí dá problema É Mas também Tem muito onívoro Fazendo coisa Dieta errada Aplicando errado E você pega E você pega muito problema Não é dieta onívoro Mas A gente Então tem que ser É super viável É só adequar A proporção de macro É só entender De certos parâmetros Entende Por exemplo Os primados antropóides Amamentam Até os 6 anos de idade As civilizações primitivas Também amamentam Até os 6 anos de idade Então Uma das questões É que a criança Ela precisa de mais gordura Que nós adultos Então O leite materno A proporção de macro É favorável À gordura É quase 50% Das calorias Vindo de gordura Sim Porque ela está em formação Gordura é mais compacto Então Não tem como se dar Uma dieta hipolipídica Para uma criança Que é às vezes O que as pessoas fazem Ou uma dieta É só Simplesmente Adequar E buscar um profissional Que possa Não adianta Gente No Google Vocês vão achar Não adianta Quer dizer No Google você encontra Uma coisa em outra Mas assim Para você conhecer Para você saber Para você Realmente ter Responsabilidade Naquilo que você quer Para a sua vida Que é uma responsabilidade A sua nutrição É a coisa mais importante Da sua vida Sua saúde Não dá para você Ter nada na sua vida Se você não tiver saúde Então Precisa sempre Buscar pessoas Que possam te ajudar Como é o caso do Edu Então assim Eu queria muito Te trazer aqui Para mostrar Eu estou aqui Embasbacada Porque Eu não tinha noção De Assim Eu tinha noção Obviamente Mas assim Não tinha noção Desse mundo Maravilhoso Que ele mostra Para a gente E eu queria Te parabenizar Por isso Te parabenizar Por levar Essa mensagem Gente É uma abertura Eu falei com ele Ele falou Um dia depois Eu não Vamos E é só pensar Pensa bem Se a gente Come uma jaca Tem 60 sementes Ali dentro Você espalha elas Elas se replantam Sozinhas Crescem árvores Que produzem Mais 60 jacas A cada ano Com mais 60 sementes Tem macieiras Centenares Que produzem 4 toneladas De maçã E a árvore Ela começa a criar Um microclima E auxilia o solo Do Ernst Gosch Não sei se você conhece Aquele da agricultura Centrópica Ele mostrou Que ele pega Deserto E através de plantar Árvores Frutíferas Etc Ele faz a coisa Virar uma floresta Entende? Então Quando você começa A perceber Que a fome no mundo Poderia Não existe Não era para existir É porque a gente Não está comendo fruta E não está replantando elas Que é um alimento Que você não precisa plantar Ele já fica lidando Durante décadas E dá muita semente É para a gente Não passar necessidade Aí a árvore Ela auxilia O equilíbrio hídrico Ela limpa As toxinas ambientais Através de um conceito Chamado fígado verde Elas puxam gás carbônico E produzem o oxigênio Elas fornecem Casa e comida Para os animais Elas criam toda a biodiversidade Então tipo assim Mudar para uma fruticultura É acabar as questões O investimento Por exemplo Os Estados Unidos Gastam 4 trilhões Está indo para 4 trilhões De dólares ao ano Com cuidados da saúde Entende? Que era para E a indústria E aí como é que vai ficar A indústria farmacêutica Como é que eles vão Aí vai ser uma guerra Que a gente vai ter que segurar Você entende como bonito é? É É acabar com desigualdades Acabar com fome Acabar com problemas de saúde Acabar com um padrãozinho também Que já está enchendo o saco Tem que ser isso Tem que ser aquilo É complicado E eu Graças a Deus Eu acho assim Que a gente está evoluindo Eu acho que O planeta está realmente Despertando Para uma nova era E eu acho que As pessoas cada vez mais Estão buscando Cada vez mais A gente tem que ter isso Mostrar que existem Outros caminhos no mundo Que não é só aquilo ali Porque a gente está Muito soldadinho E fora que Energeticamente Falando em termos Que é só o que eu estudo Em termos de Glândula pineal Em termos de todas essas coisas Voa né Voa A intuição Tudo deve ser assim Surreal Porque você está se alimentando De energia Surreal Surreal É só energia Você não tem nada ali Te impedindo É surreal É uma sensação Única Que é como se a vida Fizesse sentido E como se você A percepção De tudo Eu tenho um ditado Zulu Que eu adoro O estômago estufado Não consegue ver Coisas secretas E é óbvio Eles estavam na natureza Eles percebiam isso Quanto mais você come Menor a sua capacidade Neurológica Entende A gente sabe que Jejum por exemplo Jejum Jejum intermitente Frutos e vegetais Exercícios físicos Auxiliam fatores neurotróficos Que fornecem Neurogênese E neuroproteção Entende Então tipo É surreal A sensação É de É ser um É ser um Com a natureza É uma coisa Inexplicável Cientificamente Inexplicável O nosso intestino Já foi considerado O nosso cérebro Então você imagina A digestão É completamente outra E enfim Aí tudo muda O alimento já vem Pré-digerido da árvore O processo de maduração Já é uma pré-digestão Tanto é que A fruta Vira você Dentro de minutos Que lindo Obrigada Grato a você Mais uma receita Bem linda Para o pessoal Para vocês verem O que é comida de verdade Realmente Eu achava Dá para fazer Bolo Crepe Brigadeiro Cupcake Torta O que você imaginar Podemos marcar a consulta amanhã Já Depois dessa Já me ganhou Entendeu Seja bem 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 Tchau, tchau.